Signo de peixes, meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal Analuna Astral, muito prazer, me chamo Ana Paula, teremos uma leitura de tarô coletiva, intuitiva e atemporal para quem tem sol, lua, ascendente ou vênus no signo de peixes. Se você está aqui porque a pessoa especial do seu coração é deste signo, essa leitura pode ressoar com você diretamente ou até mesmo no formato espelho. O discernimento é fundamental durante a assimilação dessa leitura, vocês saberem assimilar aquilo que é pra vocês e deixarem passar aquilo que não pertence. Peixes, vamos abrir o nosso portal de luz e consciência. Em nome dos nossos guias espirituais, mestres, anjos sanadores, seres de luz, em nome do pai e da mãe da fonte divina, rogamos aos nossos mentores espirituais que revelem o momento de peixes com gratidão e luz, o que temos para peixes nesse momento, com gratidão e luz, as energias do clã de peixes, mentores. Opa, quase que eu pra fórmula. Com gratidão e luz, as energias para o clã de peixes, com gratidão e luz. Gratidão. Voilá. Na mesa, amores, eu tenho o arcano maior da força, peixes, eu tenho o 10 de espadas, as de fogo, 7 de copas, 9 de paus, 10 de ouro, 2 de espadas, o arcano maior da lua, o arcano maior do carro da mudança, o arcano da temperança, arcano maior do sol e a energia do 10 de copas. Deixa eu dar a passagem para um arcano da corte, dois arcanos da corte que vieram, rainha de ouros e rei de copas. Rainha de ouros e rei de copas. Meus amores, vamos lá. Peixes, a espiritualidade aqui nesse momento, ela sinaliza que a sua força interior, nesse momento, será desafiada. Você está passando por um portal, por uma travessia de ciclo na sua vida, momento importante de renovação, você precisa tomar muito cuidado com a questão da repetição de padrão, para que você não caia novamente no mesmo padrão. O arcano maior da força, ele fala justamente sobre resistência. Você resistindo para não cair novamente em um padrão que você já passou por ele, que você já foi testado, provado e aprovado por esse padrão. Então aqui, por exemplo, vamos lá. Você lá no passado se envolveu com uma pessoa que tinha alcoolismo. Aí você subtraiu a sua experiência através disso. Agora retorna uma pessoa com o mesmo hábito, com o mesmo vício. Então aqui é para você, através do seu parâmetro de experiência, determinar se você está a fim de enfrentar essa energia, resistir a essa energia ou confrontar essa energia. É basicamente isso. Gente, esse foi só um exemplo. Você pode ter lidado com outros tipos de pessoas, com outros tipos de questões aí na sua vida. Essa questão aí foi só um exemplo que me veio na mente mais raso para poder falar para vocês. Mas pode ser aqui outras questões também. É para vocês tomarem cuidado em relação à repetição de padrão. Tá, peixes? Ou até mesmo aqui, tomarem cuidado para não só o padrão externo estar se repetindo, como o seu comportamento, gerar uma repetição de padrão. Então assim, você tem uma chance de um relacionamento novo, uma vida nova, só que o seu comportamento faz com que aquele mesmo problema, aquele mesmo padrão que você ficou preso no relacionamento passado seja transferido para esse. Então tem algo aqui no seu comportamento, peixes, que precisa ser avaliado por você e reconfigurado, caso essa parte da leitura esteja ressoando com você. O arcano maior do carro fala sobre mudança, alguns de vocês atravessando um campo de transformação. Eu não vejo agora mudança geográfica, tá, amores? Às vezes, o arcano maior do carro, ele vem sinalizando uma mudança geográfica, mudança de endereço, caso a cidade, estado, país ou continente. Pode haver alguns de vocês que entraram aqui nessa leitura para pedir uma confirmação sobre isso, essa energia está favorável, se você entrou com essa intenção. Agora, você que não entrou com essa intenção, o que os notores estão falando é mudança no sentido de transformação, tá? Transformação no seu campo material e no seu campo emocional. A temperança pede que vocês agora, peixes, vocês tenham muito equilíbrio aqui, vocês saibam moderar as palavras de vocês, as ações, os movimentos, vocês tenham aqui uma determinada diplomacia, controle na situação, para não colocar tudo a perder aqui, porque a ausência de temperança, a ausência desse equilíbrio, de temperar, o que é temperança? Você temperar. Está muito quente, dá uma esfriadinha, está muito frio, dá uma aquecidinha, tá? O cuidado. Aqui no campo do relacionamento, significa manutenção. Cuidado com o teu relacionamento, com o teu ser amado, com a tua pessoa amada. Se preocupar com aquilo que encanta, se preocupar em demonstrar também o seu interesse em ser encantado, tá? Tem aqui essa troca. O arcano maior do sol aqui, amores, ele coloca vocês em um posicionamento de destaque, em alguma coisa, em alguma área que vocês se destacam. Para muitos de vocês, o destaque está aqui no campo das finanças, porque eu tenho rainha de ouros na mesa. Rainha de ouros está falando aqui sobre você aumentando, potencializando a sua renda, tá, peixes? Então, assim, você buscando caminhos aqui para aumentar o seu rendimento, para aumentar as suas finanças, a sua economia, talvez uma segunda fonte de renda, ou aqui as vias de potencializar a fonte de renda que você já trabalha. A rainha de ouros, ela é aquela que multiplica os recursos. Então, chega para ela o recurso de um, ela multiplica por três, quatro, cinco, porque ela é a parte da negociação do reino de ouros. O reino de ouros confere a rainha de ouros a parte da contabilidade e negociação. Negócios, vendas, contabilidade, é tudo com a rainha de ouros, tá? O reino de ouros, ele cuida lá do peso do ouro, de pesar, quanto que entra, quanto que sai do balanço do ouro, da extração, problema com a extração, com a mineração, com o refinamento, é tudo reino de ouros. A rainha de ouros aqui, ela cuida da parte administrativa. Então, aqui está me mostrando o quê? Você com facilidade de documentação, você com facilidade de liberação de crédito, momento que você aqui, vê algo aqui para você ampliar a sua fonte de renda, aumentar, potencializar, reconhece que existe uma importância aqui em aumentar a sua fonte de renda, os seus rendimentos. Rei de copas. Aí, aqui, amores, peixes, na energia do rei de copas, está com o coraçãozinho dolorido. Está doloridinho, está doendo aqui. O rei de copas, ele está sentido. Ele está sentido aqui, por quê, rei de copas? Deixa eu entender o que esse rei de copas está preocupado aqui. Alguns de vocês, piscianos queridos, meus amores, pode ser que vocês aí estão com as palavras de uma determinada pessoa cravadas na mente de vocês. Eu tenho dez espadas em cima da mente de vocês. Olha essa energia. E o rei de copas, ele está sentido com essa energia. Então, aqui, provavelmente, meus amores, aqui eu vejo uma energia onde você precisa trabalhar a mágoa que foi implementada em você através das palavras, através dos movimentos de uma determinada pessoa. Eu vejo que aqui alguém trouxe para vocês, jogou uma real, pode ser que essa pessoa tenha jogado um veneno, ou pode ser que uma pessoa tenha jogado a real, e a real tenha doído, mas doeu. Seja a pessoa que jogou um veneno, você não merecia ouvir e a pessoa falou, ou seja a pessoa que jogou uma real que você precisava de ouvir, você merecia até ouvir, mas você não conseguiu ainda processar. Entende? Processar, compreender, se doeu é porque ressoa, se doeu é porque te tocou, você precisa mexer, você precisa transformar. Então, aqui, eu tenho vocês tirando um tempo para poder fazer isso, para poder se autoavaliar, se autoanalisar, tomar decisões também, que são importantes. Alguns aqui estão em estado de inconformidade, porque uma situação na vida de vocês acabou e vocês não estão se conformando. Outros aqui precisaram perder para dar valor, e esse é o 10 de espadas que vocês carregam na cabeça de vocês, no meio da cabeça, da ideia. Essa energia pode estar espelhada também, tá, amores? Essa energia pode estar espelhada. Mas aqui, eu vejo assim, alguns aqui não se conformam com o término. O término não sai da cabeça. Outros aqui não saem da cabeça, porque quando era para a pessoa valorizar, não valorizou. Aí agora acabou e a questão aqui está essa, está esse peso na consciência aqui. Peso na consciência. tá? A consciência abriu a porta ali, amores. Eu assustei, não está aparecendo para vocês por cima da tela. Mas aqui é peso na consciência, tá, amores? Consciência pesada aqui. Porque terminou ou porque não tratou bem ou não tratou da forma que deveria tratar. Se é uma oportunidade e você não deu o valor para a oportunidade, a oportunidade veio, foi embora, foi para outra pessoa, a oportunidade da pessoa aproveitou melhor do que você. Ou pode ser aqui também o fato de você oferecer uma oportunidade para alguém e essa pessoa não soube aproveitar essa oportunidade e isso ficou na sua cabeça. Olha, poxa, como essa pessoa não quis aproveitar a oportunidade que eu dei. Pode ter essa energia também, tá? A concessão de oportunidades vem através do as de fogo, é por isso que eu vejo. As de fogo, peixes. Aqui eu vejo que vocês vão mudar o foco, tá? O foco da paixão de vocês vai mudar. Pode ser uma paixão pela outra, um amor pelo outro? Pode ser, no as de fogo existe, pode ser aqui até uma renovação, tá? Porque o fogo é aquele que renova, que purifica. Agora, aqui, aqui está muito forte vocês voltando o olhar de vocês, dedicando o olhar de vocês, a força, a intensidade, a conexão, o amor de vocês a algo ou a alguém que vocês gostam muito e essa paixão, ela toma ou retoma na vida de vocês. Existe uma pessoa do passado de vocês, de um passado não muito distante, tá? Eu não vejo muita distância nesse passado, essa pessoa dá notícias, ela manda aqui um sinal de fogo na tentativa de chamar sua atenção, justamente nesse momento que você já está com a questão da consciência. Então, a espiritualidade já te avisa, peixes, para você tomar um cuidado em relação a você, as decisões que você precisa tomar. Eu tenho a energia do sete de copas, a energia da celebração no campo das finanças, eu vejo vocês celebrando alegremente uma conquista, uma vitória, tá? Dez de ouro está falando sobre essa vitória, sete de copas está falando sobre celebração. Nove de fogo, dando a volta por cima, alguns de vocês através dessa oportunidade, é a reviravolta que vocês estavam esperando financeira para dar na vida de vocês, tá? Essa reviravolta financeira está bem próximo aqui, eu tenho vocês celebrando com muita alegria essa reviravolta financeira, tá? Algo que acontece nos próximos momentos na vida de vocês, não é uma energia distante, não é uma energia que demora meses para acontecer, tá? É uma energia que está bem próxima à linha central de luz de vocês, na linha do presente, dentro da cronologia de vocês, meus amores. Se vocês gostaram dessa leitura, eu convido vocês para as leituras particulares, peixes, sem limite de perguntas durante o tempo da consulta, para saber mais informações, vocês podem tocar no título desse vídeo, abrirá para vocês a descrição, e na descrição tem o contato, vocês podem falar diretamente conosco. Meus amores, agradecendo aos nossos guias espirituais, mestres, anjos sanadores, seres de luz, em nome do pai, da mãe, da fonte divina, beijo grande no coração de vocês, peixes, namastê, e até a nossa próxima previsão.